Hoje no show do Armandinho em Santa Cruz, uma promoção da Atlântida, e a gente vai mostrar algumas coisas pra vocês. Aqui o Armandinho, depois do show, o saco é aguentar essas malas depois do show, o show é barbada. É, isso aí a gente já tá acostumado. Mal, vem cá, o foia tá muito louco. Tá muito adotão. É foia de bananeira. Fuma, fuma, fuma. Foia de bananeira. Fumar na boa. Foia de bananeira. Não sabe a letra, mano? Faz assim, ó. Olha aqui. Pô, já tá, ó. Tá maluco. Todo babado, cara. O Bino do Pedro e Bino, carga pesada. Vem, pode ser. Vai em marmada. Esse aqui é o Pedro Furaco. Quém, quém. O cara da Rádio Atlântico fez esse mega show com mais de 3.500 pessoas. Mas é o seguinte, ó. Quando a gente anunciou o Armandinho, nós vendemos três ingressos. Quando a gente falou que o Corneta vinha fazer a cobertura, aí deu 3.500 pessoas. É brincadeira, rapaz. Vá no show do Corneta e assista o site dele, porque vale a pena. Só foia de bananeira. No Camarim do Armandinho, no mega show que a Rádio Atlântico promoveu em Santa Cruz. E conhece o Corneta pra ele. Tchau. Fui. 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 Fui.